Olá, eu sou a coordenadora do Ministério da Criança aqui na União Sudeste, meu nome é Fabiola e eu quero explicar para vocês um pouco dos nossos objetivos com o DVD desse trimestre. Nosso sonho para esse trimestre foi criar para vocês um ambiente de escola sabatina, uma classe de escola sabatina, por isso colocamos já os incentivos espalhados pela classe. Além disso, colocamos elementos extras que podem compor a sua classe e que são elementos baratos, simples, que você pode conseguir de forma bem fácil e vai deixar sua sala mais bonita, mais agradável, mais receptiva. Colocamos também sugestões de puffs para algumas classes, cadeiras adequadas às idades, para que vocês consigam visualizar o que seria uma classe ideal de escola sabatina. Nesse DVD nós gravamos para vocês também alguns tutoriais, outros extras como como fazer uma feira de saúde Kids e sugestões para o culto familiar de crianças na idade dos primários. Esperamos que esse DVD venha atender a sua necessidade na igreja e que Deus possa abençoá-la muito durante esse trimestre. Os primeiros anos são muito importantes. É a fase da dependência. É preciso cuidar para que eles tenham conforto. Mas não pense que é só isso. Esta é uma fase de muita curiosidade e descobertas. Quando começam a engatinhar, desvenda o mundo com sons, cores e sabores. Então aproveite, ensine através dos sentidos. Mas não se esqueça. Esta é a receita. As histórias precisam ser simples, em pequenas doses. Basta uma imagem para que eles desfixem a mensagem. Olá, eu sou Jussara. Estou aqui para apresentar para vocês algumas ideias para o nosso novo trimestre. Um trimestre cheio de possibilidades de criatividade e de aventura com as crianças. Neste primeiro momento, nós queremos apresentar a primeira lição do rol do berço, que é a lição do menino rei. E para essa história, nós trouxemos como sugestão esse cenário para compor a sala da classe do rol do berço. Todo montado com tecidos. É com essa proposta encantadora para envolver as crianças diretamente na história da lição. Uma outra ideia para poder encantar as crianças é esse cenário para contar a história do menino rei. Um cenário feito de caixa de papelão com fantoches de rolo de tecido para você contar a história com varetas. Então a menina, à medida que o reizinho está no colo da tia, você acrescenta os personagens para poder contar a sua história. E assim você vai, à medida que você vai contando, os personagens vão se movimentando nesse cenário. É uma ideia prática, barata, que você vai poder usar para contar a história do menino rei para as crianças. Ainda como sugestão, nós temos essa ideia de fazer alguns fantoches com CDs velhos. Esses fantoches você vai poder colocar na mãozinha das crianças ou mesmo na sua mão e contar a história do menino menino joás. Temos aqui o rei, temos aqui o titio joiada. E assim você vai usando a sua criatividade para criar vários fantoches feitos com CDs velhos. E aí você vai poder brincar com as crianças. Elas vão poder manusear e contar as histórias da Bíblia. Como sugestão para o momento de oferta, que está indo para a divisão sul-asiática, nós trouxemos uma ideia que é muito marcante em um dos países, que é a Índia. E para recolher a oferta, nós trouxemos essa ideia desse elefante. Os elefantes lá são bem decorados, você pode colocar lantejoula. Nós colocamos aqui esse chale na testinha e você pode colocar como um pote de sorvete para as crianças depositarem as ofertas. Ainda para recolher a oferta, nós trouxemos uma ideia de um avião feito de papelão. Esse avião você pode fazer com uma caixa reciclável e aí você pode colocar as criancinhas aqui dentro e elas vão, a professora vai segurando, e elas vão recolhendo a oferta. Nós fizemos também esse gorrinho de aviador, que você pode colocar na cabecinha deles e vai ficar um mimo, eles passeando pela classe, recolhendo a oferta. Ainda trouxemos também esse outro avião, um avião feito com garrafa pet. Esse avião, uma garrafa inteira, bem fácil de fazer, colamos, usamos cola quente mesmo e tinta spray. E aqui dentro as crianças podem depositar a oferta. E aí você vai com elas, levando a oferta lá para a divisão sul-asiática e elas vão se encantar em poder contribuir para serem missionários. E agora chegou um momento muito gostoso da classe do rodo berço. É o momento de falarmos com Jesus. Para esse momento, nós pensamos em um tapete diferente, um tapete coletivo com motivos de oração. Nós estenderemos o tapete no chão e cada criança com seu papai ou a mamãe vão se ajoelhar diante de um dos motivos e nós vamos agradecer ao Papai do Céu por um deles. Ou pela mamadeira, pelo anjo que nos protege, pela chuva. Cada sábado faremos a oração por um motivo diferente. Uma oração curta e breve e vamos focar as bênçãos que Papai do Céu nos dá todos os dias. E agora, para o segundo mês, a história da pequena serva. Uma história que fala sobre serviço. Para essa história, nós vamos montar na sala um cenário de rio, água, flores, alguns animais e também podemos fazer uma pequena aldeia. Aqui nós temos a sugestão de uma mesa com uma toalha no formato de uma casa. Para a história da pequena serva, ainda, quando o Naaman for se banhar no rio, nós temos essa sugestão. Uma sugestão já antiga, mas que é sempre útil. Um bambolê forrado com TNT. Naaman ficará dentro do rio Lamacento e vai mergulhar sete vezes até, na última vez, ele sair totalmente limpo. As crianças vão vibrar com essa história. Ainda como sugestão para a história da menina serva, nós temos uma divertida maneira de contar a história. Será que as crianças do hall vão conseguir brincar de expressão facial? Que tal tentar? Fizemos umas placas de papel cartão com as figuras dos personagens da história de Naaman. A pequena serva, Naaman cheio de lepras, a esposa de Naaman, o profeta e Naaman quando está curado da lepra. Que tal brincar de expressão? Olha como é! Vai colocar a placa na frente da boca e vai fazer a expressão labial. E por último, quando o Naaman fica feliz de ter sido curado. Essa é uma ideia bacana que eu acho que as crianças também vão gostar. Ainda, como sugestão, nós temos essa ideia de usar uma garrafa pet, cobri-la com EVA e fazer os personagens em vareta. A menina cativa, o Naaman, de um lado cheio de pintinhas, do outro curado. Você vai colocar a figura de Naaman dentro do pote e vai mergulhá-lo sete vezes. Quando terminar, você vira a vareta lá dentro e ele sairá totalmente limpo da sua lepra. Ainda temos como sugestão esse avental de boneca. Você vai colocar, se vestir de uma menina e vai contar a história para as crianças. Durante o momento que você contar a história, você pode pegar uma vassoura, uma pazinha, um paninho para tirar o pó. Mostrando que enquanto a menina cativa estava na casa de Naaman, ela sempre ajudava feliz nos trabalhos de casa. Aí você vai varrendo, limpando e mostrando que a menina era um testemunho fiel do Deus que ela servia. Chegamos agora na última lição do trimestre. A lição do bebê Moisés. Uma lição que fala sobre adoração. Para essa história, você vai poder continuar com o mesmo cenário da história anterior. Um rio, uma cidade, uma aldeia. E, para tanto, você pode agora usar a sua criatividade para contar essa história do bebê de uma forma bem dinâmica e criativa. Olhem que ideia fabulosa esse bebezinho feito como se fosse um pequeno fantoche. Você coloca a mão por trás dele, coloca os seus dedos nos bracinhos e na cabeça do bebê. E agora você vai contar a história do bebezinho. Quando ele nasceu, o Joquebed ficou muito feliz. Enquanto você conta a história, o bebezinho se movimenta. Isso você pode deixar que cada criança manipule, toque e sinta como o Joquebed ficou feliz com a chegada do seu bebê. Outra sugestão para contar a história do bebê Moisés é uma caixa. Você pode encapar uma caixa bem bonita, com bastante capricho. E quando você abrir a caixa, dentro dela você vai ter um cenário todo montado para contar a história do bebê Moisés, Joquebede, Miriam e a princesa. Você pode fazer um cestinho com o bebê Moisés para colocar na mãozinha das crianças e mesmo na sua mão e contar a história do nascimento do bebê Moisés. Outra ideia para contar a história do bebê Moisés é fazer um saco de contar história. No primeiro momento, ele parece um tapete todo colorido com cenário egípcio, com cenário da aldeia de Israel. E agora você pode preparar bonecos de feltro para contar a história. Nesses bonecos, eu coloquei na base do pezinho um saquinho de geladinho ou chup-chup ou sacolé com areia. E coloquei os bonecos, coloquei a base de areia para que os bonecos possam ficar em pé no tapete. Imagine que lindo as crianças assentadinhas ao redor e você colocando na história de adoração o anjo cuidando do bebê Moisés lá no rio. A mamãe Joquebede pedindo para Miriam se esconder e tomar conta do irmãozinho. E a princesa quando foi se banhar e encontrou o bebezinho lá no rio. Essa é outra ideia que você pode estar preparando para a sua classe. Quando você terminar de contar a história para as crianças, você tem uma forma muito prática de guardar esse tapete. Você pode envolvê-lo puxando a cordinha dele e ele vai se transformar em um saco onde você vai guardar todos os personagens e abrir na próxima vez que você for contar a história. Música 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 Música